Nossa, eu não escuto que eu tô lá em cima Ai, fudeu, 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 fudeu Ele também foi eu, mano, só que não virou fogo Alguém me ajuda, alguém me ajuda Alguém pula aqui comigo, alguém pula aqui comigo Ah, agora me ajuda né, depois de uma morredinha de otário Alguém pula aqui comigo, junto comigo Vai morrer junto, vai morrer Deixa o menino quieto, deixa o menino quieto Pula aqui nego, pula aqui nego Valeu menor, caralho Valeu Ninguém Quem fechou a porta? Abre a porta, abre a porta Aí, careca, aí, careca Eu não brinco mais nisso não Quem é o próximo que vai? Eu tô maluco Pai de desafaiar seus cabezinhos Vamos fazer o corredor polonês, ó Só vai dar de passar pelo quem passar do lado dele Vai, vai, vai Eu já tô aqui Eu não conheço a água não, cara Filha da puta, eu vou passar mais não Arruma nada ali Tua vez, tua vez Vai, vamos Passa, vamos Passa Pior que ele andou, pior que ele andou Ele andou um pouquinho Vai, pare de me travar Vai, pare de me travar É muita gente Vai, vai Não Redinho morreu Tá morrendo Tá morrendo Que que é o outro redinho, cara? Sai, sai, sai Sai Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. O pinto desceu o bolo. O pinto desceu o bolo. O pinto desceu o bolo. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro. Olha aqui, vem cá ver. Vem cá, vem cá. Vem tá mexendo um pouquinho. Vai. Vai lá, boquinha, boquinha. Vai puxar. Esse é o pote aí, só pode deixar que ele já tá. Me enverdoce, então. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Deixa o energia nele. Ei, o pinto tá saindo. O pinto tá saindo. O pinto tá saindo. O pinto tá saindo. O pinto tá saindo do lugar. O pinto tá em mim. O pinto tá em mim. Morreu um, rapaz. Morreu um, maluco. Aí só passou 2 horas e todo mundo já morreu. Tenta guardar energia até as 5 da manhã. Quando der 5 da manhã, entra... O pinto tá se mexendo. O pinto tá se mexendo. Corre, corre do pinto, corre do pinto. Quem é que tá andando devagarinho? Tem alguém que... Quando der 5 da manhã, todo mundo entra na salinha e fecha... Ai, que susto! Vai, maluco. Vou fechar aqui. É o... É o... Arruma nada, lixo. Caralho! Arruma nada, lixo. Arruma na... Ei, tá aqui mais não. Eita, aqui sim. Tá aqui sim. Anda aí, anda aí. Anda aí, bobão. Anda aí. Ele fechou! Ele fechou! Ele fechou! O que? Desafiou... Desafiou o maluco lá, ó. Sai, sai maluco, sai maluco. Saiu. Saiu, sai, vai! Saiu, sai, vai! Vai olhar pra trás! Ai, porra! O pinto tá na esquerda. Caralho! Teleportou lá dentro. Nossa! Matou o Vunk? Ai, ai, o Raposito! Vai! Vai! Deixa as duas, Marx! Desafiou, homem! Calma, não arruma nada, lixo! Show me, chá! Show me, goji! Chega, Pati! Chega! Não me tava não em cabeça de piroca, hein? Ó, o coelho tá na direita. Poxa! Ah! Ai! Sobe que eu te amo! Pega a boca aí, filho da puta! Cuidado aí, pode olhar pra trás. É, é. Aí, maruco, arruma nada, maruco! Arruma nada! Aí, Pinto! Ele tá aqui, velho! Zezão não faz negócio disso, Zezão. Não faz negócio desse. Zezão, ele mudou de lugar. Fala Pinto! Fala Pinto! Cês tão muito treinado, velho. Ai, que xixi! Zezão tá aí! O bicho tá aqui! Zezão tá aí! O cês vão abrir pra ele, velho! So we go, tia! So we go, wiii! Sai daí, maluco! A casa é minha, rapaz! Gente! Arruma nada, maluco! Corra aí, porra! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Sobreviva, maluco! Sobreviva, maluco! É contigo! Não entra no banheiro, não entra no banheiro! Vai, 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 vai! Sai correndo! Não, ele tá aí dentro! Ele tá aí dentro! Aaaaaah! Eita, o cara ali fora! Ai, caralho! Abre isso, abre isso! Abre outra porta também! Abre outra porta também! Vai acabar a energia! Eita, ele já foi embora! Eita, esse daí vai dar merda! Esse daí vai dar muita merda! Corre, corre! Volk, meia hora, Volk! Meia hora! Você consegue! Fica trancada aí, fica trancada aí! Fica trancada aí, fica trancada aí! É, fica trancada aí, tem três segundos! Volta pouco, volta pouco! Mano, tu é asiático, tu é gamer... Mano, imagina aí em três minutos acaba a energia! Acabou, velho! É a denalina, a última denalina, a última denalina! Corre! Três! Dois! Um! Corre! 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 Vai lá fora, vai lá pro outro lado! Lá pro outro lado, Volk! Debochando legal, debochando legal! É, vai nessa, rapatinho! Aqui, ó, ó! Caralho, ele tava ali! Caralho, ele tava do teu lado! Vamos tirar um dinheirinho aqui, ó! Vai fazer o check do trabalho! Falou aí pra vocês, ó! Falou pra vocês! Falou! Então quebra a porta! Hahahaha! 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 Vamo lá! Vai, tem que ter adrenalina no começo! Já vamo lá pra ele! Ei, travou! Já é adrenalina! Travou, travou! A adrenalina tava travando! Oh, oh, oh! 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 Sério! Qual? Eu já morri tanto nesse cara aqui que, pelo amor de Deus, eu peço piedade pra vocês! É, realmente! Não, não, não! Até agora fui a pessoa que mais morreu! Ai, rapatinho, não vem aqui! Até agora fui a pessoa que mais morreu! Até agora fui a pessoa que mais morreu! Deixa ele largar a guitarra! Deixa ele largar a guitarra! Dá um pulinho aí! Dá um pulinho aí! Fica acendendo a luz dele! Fica acendendo aí! Vai, vai, pula aí! 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 Por favor! Por favor! ytes effort! Ninguém baixou! Pula aí, galera! Mano, ninguém baixou! Como isso funcionou? Então tem que entrar Fly Hacked, rapaz! Fly Hack! Show, Igor! Seita, tomou uma mordida aí, ó! Eu tô te deixando, vai lá, deixa ele tirar um beijo. Tem algum na minha pica? De novo, de novo. Deixa ele te beijar. Corre, corre, sai. Vai, vai, vai. Ele tá aqui do lado, ele tá aqui à esquerda. Eu cuido, eu cuido. Pode deixar que ele não passe, não vai passar não. Não vai passar não. Não vai passar. Ah, eu tô vendo ele na câmera. Ele tá achando que vai vir, eu tô achando que vai entrar. Olha ele todo quadrado ali na câmera. Eu achando que vai entrar ele. A porta tá aberta, ele vai mesmo. Não vai não, eu cuido dele. Eu sou um profissional nesse jogo aqui pra levantar uma dúvida. E a câmera tá dentro. Trabalhador, vai cair que se der no trabalho. Cai com bateria aí, rapá. Deixa o menino trabalhar. Deixa o menino Zezo trabalhar. Ele é que é o trabalhador trabalhante. Ih, quem botou? Sumiu, sumiu. Caralho, apareceu na minha frente. Ele apareceu. Que isso? Que isso? A novinha no baile. A novinha no baile. Sou eu, a novinha. Cadê? Vem, 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 faz uma rodinha. Faz uma rodinha, faz uma rodinha. Vamos lixar ele, vamos lixar ele. Corre, corre. Abre a porta aí, rapaz. Doutor. Vamos apostar correndo então, Zezão. Olha, daqui, começa aqui. Eu também quero. Até onde? Até os bichos ali, ó. Subiu uma, né? Eu escutei ele andar. Vem quieto aqui dentro. É mais seguro. Vem cá, vem cá. Bora ficar aqui em cima da mesa. Quando ele vier a gente tem que correr, beleza? Quem vier a gente corre. Vem, vem todo mundo, vem todo mundo. Tem que ficar aqui em cima da mesa, bora. Oh, 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 oh. Todo mundo, todo mundo, todo mundo em cima da mesa. É igual aquela tourada que os cara fica bebendo no bar. Último açaí é o ganhador, último açaí é o ganhador. Último açaí é o ganhador. Agacha aí, vamo que agacha aí pra não travar pra mim ficar de boa aqui. Isso, valeu. Isso aí, vocês vão morrer aqui. Pra ficar de boa também, namorão. Vamo fazer uma escada aqui, vai. Agacha mais alguém. Ah, velho, andaram, a mulher andou, namorão. Ó, tão vindo, tão vindo. Tem alguém em cima de mim aqui, tem alguém em cima de mim. Que porra é essa? Meu Deus do céu, olha isso. Ó, eles tão vindo, eles tão vindo. Deixa eles. Deixa vindo, deixa vindo. Você não morre, né? Eu sou. Eu sou. Gente, e se o urso começa a andar? E se o urso... Não, eu tenho uma chance de andar porque ele foca o de cima. Se ele pula aí me deu uma moca, hein? É mesmo. O coelho é filho da puta. O coelho, falando em coelho, olha aqui o coelho. Tem um coelho tão vulgado lá atrás, hein? Ah, ele pulou, ele matou alguém. Matou não, matou não, matou não. Ó o pinto, ó o pinto, ó o pinto. Tava não, tava não. Fecha, fecha. Boa, muito obrigado. Você salvou. Viu aquela travadinha. Oi, tchau. Fecha a porta, fecha a porta. Pode não, pode não, vai fazer a mesma coisa. Bora lá, bora lá, bora lá. Eita, ele tá ali, mané. Mesmo plano, vem. Vem aqui, mesmo plano, mesmo plano. Vem, 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 vem. Foda vai ser se o Fox começar a correr aí. É mesmo, sim. Ele já levantou, ele já levantou. Ah, de coragem, tô com medo. Ele já tá em pé. Ai, furdeu, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ele tá em pé. Ele já tá... Vai pra toca, vai pra toca. Alguém abre essa porta aí, namorão. Deixa só uma aberta, deixa só uma aberta. Não, deixa tudo aberto, deixa tudo aberto. Prepara pra deixar. Vai, 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 vai. Calma, ele vai falar aqui dentro. Deixa aberta essa daí, deixa aberta essa daí, Zezão. Não. Prepara. Não, eu falei pra não deixar aberta. Não trava, não trava, não trava, não trava. Raposo começou a correr, raposo começou a correr. Raposo, tá maluco. Raposo, tá doido. O que que tá gastando energia? Qual que é a energia? Mostra! Vai! Vai! Tá vindo um macaco. Tá vindo um macaco. O macaco tá vindo também. O macaco tá vindo também. Aqui tá fechado, Dutoni. Aqui tá fechado, calma. Aqui é pra ninguém ir. Vai! Vai! O que que vai? Vai! Meu saco! O maluco morreu! Galera, cadê vocês? Caralho, cadê vocês? Ai, 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 ai. É um gameplay. Fica aí. Cuida da outra, cuida da outra. Tô andando ali, a raposa passando. Que puta puta! Ai! Ai, bem que foi ele primeiro. Ai, você vai ter me beijado. E aí, mané? E aí, mané? Arruma nada, lixo! Arruma nada, lixo! Aí, pula a porra do bagulho. O Fox arruma na porra ali. E aí, Pinto, vai arrumar nada, Pinto. Vai vir não, porra. Tá vendo? O Fox lá nos corredores lá do... Olha lá, tá vindo a brilhão. Que susto! Que susto! Cuida da vida dos outros, velho arrombado. Cuida da vida dos outros, velho arrombado. Quem é que tá vivo? Quem é que tá vivo? Tu? Só eu? Ah, eu e Kenny. Kenny, vem pro meio, vem pro meio, Kenny. Ele apareceu aqui, se ele vier... Fecha, fecha! Fecha! A porta! A porta não fechou! Sai daqui, maluco! Sai daqui, maluco! Caralho, estou maluco! Estou maluco! Está energia, está energia! Não dá, eles estão na porta. Estão muito doidos. Estou maluco da cabeça. A música... A música é quando os quatro estão andando ao mesmo tempo. Veja, veja, veja! Eu quero sem fechar essa porra! Essa muceta! Esse caralho! Hahahaha! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau!